...partida pelo treinador Leandro. Um, dois. Boa noite a todos. À vossa disposição, o técnico do Sporting Clube de Portugal, o ministério Jorge Jesus, peço que vos identificem, como sempre, com a vossa melhor comunicação social para a qual trabalham. E uma pergunta apenas a cada um, está bem? Começamos pela Sporting TV, Tiago. Boa noite, Sr. Tiago Leia, primeiro para a Sporting TV. Na televisão, realçou as dificuldades que o Estrela poderia causar neste jogo. No entanto, o Sporting controlou a partida, fez uma boa exibição e o William Palhinha foram donos e senhores do meio campo do Sporting. Boa noite a todos. É sempre complicado, e é a experiência que eu tenho, de jogar aqui na Moreira não é fácil se ganhar. Para se ganhar tem que ter alguma qualidade. E nós hoje ganhámos porque nos momentos de jogo e no momento defensivo a equipa voltou a estar bem. Uma equipa defensivamente, já dentro das ideias, que é as nossas ideias defensivas, fizemos certos ajustamentos e certo equilíbrio, que já cujo ocorreu a melhorarmos, hoje voltámos a melhorar, e se estabilizou a equipa para a vitória. Primeira parte, uma primeira parte mais dividida, com um bom gol do Sporting, e a segunda parte totalmente do Sporting, com mais um gol e com várias oportunidades de golo. Estou-me a lembrar praticamente dois dentro da grande área, só com o equipa do Estoril, uma do base e outra do Gelson. Poderíamos ter acabado ali com o jogo, não fizemos e acabámos por fazer o segundo gol de grande penalidade, com toda a justiça e fruto também do trabalho que a equipa fez na segunda parte, muito melhor ofensivamente, voltou a estar forte defensivamente como na primeira, e quando tu tens uma equipa segura atrás a defender, normalmente ganhas. E foi isso que o Sporting fez. Próxima questão, Sique, Miguel. Muito obrigado, Miguel Guerreira, através de 5 notícias. Voltou a não apostar nem no Podense, nem no Francisco Geraldo. Não teme que eles possam perder ritmo de competição, e talvez até um pouco de motivação, uma vez que vinham sendo muito utilizados no Moreirense? Eu não percebo muito porquê que você me faz essa pergunta. Não vou ter apostado que é titulares? Não sei se tenho por receber a sua pergunta. Ou entrou a pouco. Quando você joga os jogos inteiros, vinham de uma vitória na Taça da Liga, vieram para o Sporting e não têm tido assim muitos minutos para jogar, em relação àquilo que estavam, obviamente, habituados. Sim, mas vieram para o Sporting. O Sporting não tem os jogadores do Moreirense. O Sporting não é um jogador do Moreirense, portanto há muito mais dificuldade, como é óbvio. Eles são jogadores com muito futuro, que a gente acredita. E a pouco e pouco, no regresso da janela, que eu saiba, regressaram três jogadores do Sporting. Palhinho, Podense e Chico. Você só falou dos dois que não jogou e o que jogou. Esqueceu-se. Não, só falei dos dois. Mas tem que falar dos que chegaram. Houve dois que não jogou, mas houve um que jogou. E, portanto, como eu acabei de dizer, volto a frisar, os jogadores do Sporting, com todo o respeito que eu tenho por Moreirense, não são jogadores do Moreirense. E, portanto, há muito mais dificuldade da afirmação. E, a pouco e pouco, eles vão se afirmar, porque têm valor. Palhinho já fez o segundo jogo que faz a titular. E, portanto, hoje, as minhas exigências dos jogadores todos não passam só pelo conteúdo técnico, passa pelo conteúdo técnico, como é óbvio, mas também tático. E o tático é aquilo que vocês não veem, mas é aquilo que o treinador tem que saber e tem que trabalhar durante a semana. E, portanto, isto é tudo uma fase de crescimento de todos, não é só deles. Eles, como é óbvio, os mais novos, vão crescer com maior dificuldade, os mais parentes já têm algum conhecimento daquilo que é o saber correr dentro de campo. E, portanto, é essa evolução que a gente, até defensivamente, estamos a ter nestes últimos dois jogos, porque, defensivamente, nós não éramos uma equipa muito bem posicionada. Temos estado a melhorar. E, como vê, é isso que importa para nós criarmos uma estabilidade individual e coletiva na equipa. Agora, voltando à sua pergunta, o Chico Geraldo e o Podense tiveram no banco, está no banco, no Sporting, já é um grande passo. Próxima questão ali, RTP, claro. Análise à eficácia do Sporting. Muitas oportunidades de base 12 de Gelson Martins que não foram concretizadas. Se está satisfeito com a eficácia do Sporting? Neste aspecto, poderíamos ter sido mais eficazes, porque foram duas jogadas de, como você disse bem, praticamente, não direito de golo, mas 50% de golo. E, naquele momento, a do Bares e a do Gelson, ainda estávamos com vantagem só de um golo, não é? E era determinante para estabilizar a equipa emocionalmente e taticamente. Mas houve o princípio, houve o primeiro princípio, que é tu criares essas oportunidades, essa vez ganhar o espaço à última linha do adversário. Nas duas jogadas foi isso que aconteceu, com duas reparações de bola e com duas cidas fortes. Claro que uma foi diretamente com o Gelson e a outra foi o passo do Gelson para o Bazedowski. E o Bazedowski acabou por marcar o segundo golo de penalti, não é? Um jogador que nunca marcou um penalti na vida dele, nas equipas onde andou, não é? Nem queria, quando chegou ao Sporting, pôs-lhe a marcar penalti. Eu não sei marcar penalti, não, eu vou-te ensinar. E já está a marcar e já fez o gol. Próxima questão, Bola TV, Kiko. Senhor Jesus, Pedro Maim, direto para a Bola TV. Duas perguntas numa. Em relação a João Palhinha, porquê que o escolheu? E para ser titular esta noite, isso gostou da exibição dele? A primeira pergunta é sobre o jogo, coisas do jogo. Isso é que é importante vocês perguntarem ao treinador. Porquê que eu apostei no João Palhinha? Porque era um jogo fora. Achava que o João, defensivamente, ia ser um jogador seguro. que poderia dar-nos algum conforto no nosso corredor central e para que o Alain pudesse não baixar tanto no processo defensivo da equipa. E foi por esse motivo que foi a aposta dele mais pela qualidade defensiva. Ele ainda é um jogador que na sua fase de construção falta ainda ter alguma confiança e algum conhecimento do posicionamento. Mas esteve bem, esteve bem naquilo que nós pedimos defensivamente. E que o tempo vai melhorar. Vai melhorar ofensivamente, como é óbvio. O jogador com bola, quando tem confiança, está mais confortável para assumir o jogo. E ele, neste momento, ainda não está muito confortável, que é normal. Portanto, pouco e pouco, vai dando os seus passos. E cada jogo também tem a sua história. Se calhar, se viássemos em casa, se calhar já tinha... Se calhar tinha uma de outras decisões. Mas como foi fora... E fico feliz pelo jogo dele. Vamos à última questão. A Antena 1 abudicou da questão que tinha preparada. Passo à TVI. Estou a seguir. Quem é? A Catarina Alves. A pergunta é sobre o segundo golo, a grande penalidade, sobre a base do Oste, a análise do treinador de suporte em esse lance, que já foi questionado, se é percebido, não de fora de jogo. Antes do Oste... Portanto, há depois uma sequência que é a grande penalidade, não é? Aquilo que eu posso dizer sem ter, como o jogo na segunda parte tornou-se para nós, e neste caso para mim, mais fácil de analisar as oportunidades que tivemos. Ainda não fiz aquilo que normalmente faço quando o resultado não é muito favorável, que é logo saber. Quando é, faço depois, não vi esse lance. Aquilo que para mim é importante foi que o base do Oste marcou uma grande penalidade, já acabei de dizer, uma coisa que ele não queria nem dizer que sabia. E, portanto, é um goleador, neste momento, à frente do nosso campeonato, sem grandes penalidades, ou seja, é a primeira grande penalidade que ele faz. Mas, quase 99% dos goleadores dos campeonatos são tão inseridos, são os jogadores que marcam as penalidades. E o Bassovski tem que crescer também nesse capítulo tático individual. Vai, se calhar, falhar algumas, porque ele ainda não é um grande marcador de grandes penalidades, como eu lhe disse, está a aprender. Mas, o importante para mim é que foi a primeira oportunidade que ele teve e fez gol, neste caso, de grande penalidade. Muito bem, muito obrigado. Boa noite, bom trabalho, bom fim de semana. Muito obrigado. A diferença de imprensa de Jorge Jesus, o Sporting sai do Estoril com a terceira vitória consecutiva no campeonato, depois de ter ganho ao Moreirense, depois de ter ganho ao Rio Ave, ganhou esta noite aqui na frente ao Estoril. Jorge Jesus, aqui a dizer, tal como tinha dito na Flash Interview, que a equipa do Sporting fez uma exibição em crescente, elogiou também a exibição de João Palhinha, ele que hoje foi lançado ao lado de William Carvalho, elogiou também e destacou isso várias vezes na conferência de imprensa, Bassovski. O avançado holandês marcou o 18º golo no campeonato, marcou de grande penalidade, foi a primeira que marcou, também porque Adria, no habitual marcador de penaltis, não foi a jogo por estar lesionado. Jorge Jesus elogiou o avançado holandês, elogiou Palhinha, elogiou naturalmente a exibição do Sporting e diz naturalmente que espera continuar assim, neste rumo de vitórias foi a terceira consecutiva. O Sporting coloca-se provisoriamente a 6 pontos do Futebol Clube do Porto.